Música Saudações amigos, oi, guarda, muito bem, sejam bem-vindos aqui ao cantinho marcial da graciosa TV Osasco. E é isso mesmo, hein? Inaugurando ou estreando aqui o programa ao vivo, ao vivaço aqui nessa quinta-feira. E é uma jornada nova, põe em guarda, vamos ver se a gente consegue levar esse fight de boa. Osasco está vivendo um período legal no esporte, lá no grande ABC, tem os jogos abertos do interior, e é o gancho do programa de hoje. E eu estou recebendo aqui um garoto, um rapaz batalhador do esporte, né? Primeiro eu falo que ele é um bom lutador, que ele é faixa preta, ele é rápido que dor, tem que respeitar o moleque. Só que hoje eu não vou respeitar muito, porque ele está lesionado. A gente recebe aqui o secretário, Débio Teorel, muito obrigado, Débio. Tudo bem, Marcel, obrigado. Estou lesionado com as pernas, fez cirurgia, secretário. Fiz uma cirurgia no joelho aqui, viu, Marcel, estamos em fase de recuperação aí, mas está legal, graças a Deus está recuperando bem, estamos bem. Acho que já semana que vem estou liberado aí para poder andar normal. Maravilha, o Débio está aqui, então está fazendo o primeiro toque de bola com a gente, no ao vivo, hein, Débio. Legal, né, Marcel, isso é importante, né, o programa ao vivo sempre dá a repercussão boa, maior, né? Como funciona isso, né? Tem essa interatividade aí com os nossos telespectadores, vai ser bem legal. Vou agradecer pelo convite, viu, Marcel, a todos os amigos da TV Osasso, Paulo Continho, nosso grande companheiro, amigo também, que sempre está aí prestigiando. O Continho, o pessoal não vê mais, está paradinho aqui na... Está aqui perto. É, está aí o Continho, está o Jean, o assessor, não é isso? Ô, Débio, a sua presença aqui é oportuna, pelo que eu disse no início, né? A cidade está lá no grande ABC, grande parte das modalidades já encerraram as competições, mas os jogos continuam, né? Osasco tem feito um papel importante, apesar das dificuldades, não é isso? Pois é, Marcel, nós já tivemos os jogos regionais, né? E agora são jogos abertos com várias cidades lá, tem mais de, se eu não me engano, são mais de 100 cidades participando. A cidade de Osasco está lá, os jogos abertos foram, os jogos regionais foram em São Bernardo, agora, novamente, está sendo lá na região de São Bernardo, o Diadema BC ali todinho, para poder acampar todas essas equipes. E nós estamos lá com as nossas 25 modalidades, 25 equipes, participando dos jogos abertos. Deixa eu dar um recado para os nossos amigos aqui que estão nos vendo. Como é o programa ao vir, vocês podem enquadrar o secretário aqui com perguntas, viu, pessoal? Tem um número aí que é o WhatsApp, né? 981-420-208. Eu vou falar novamente. 981-420-208. É só mandar bala que o secretário está aqui, responde tudinho. Não tem rosco, né, Edelbio? Maravilha. Ô, Edelbio, Osasco, ele começou lá embaixo nos jogos, teve celular despertando aí, não é não? Começou lá embaixo, na quinta-feira, aliás, na terça-feira para a quarta, Osasco conseguiu entrar entre as dez melhores, chegou em nono lugar. Na rodada de ontem, deu lá um, né, um, alguma coisa não funcionou legal, Osasco saiu entre os dez, está em décimo primeiro. Não é, no boletim de ontem, saiu. Entendi. O que foi, Caleb? Pode vir aí. Ficou mudo? Ah, tá, tá. Muito bem, obrigado. Caleb é o nosso técnico que fica aí. Desculpa, desculpa. Então, fala de novo. Vamos repetindo aqui, né? Nossa classificação geral, ontem tinha saído um boletim, deixaram meio de fora algumas modalidades, mas já incluiu, voltamos, estamos entre os dez. Hoje, quinta-feira, os aços estão em oitavo lugar? Em oitavo lugar. Acabei de falar lá agora há pouco, já estamos em oitavo lugar. Maravilha. O Débio, a pergunta que vem assim de imediato é o seguinte, eu já conversei com você anteriormente, nos primeiros meses, quando você estava recém assumindo a Secretaria de Esportes, você pegou um pepino danado, né? E foi disputar os jogos regionais com muita dificuldade, e não é diferente agora nos Jogos Abertos. que mágica você está fazendo aí para comprar esse barco? Eu trabalho, né, Márcio? Estamos trabalhando bastante em conjunto, chamando todas as equipes, todas as modalidades, acompanhando de perto. A gente não tem muita estrutura, esse ano aí está bem complicado, estamos preparando as coisas para o ano que vem, refazendo a casa, né, Márcio? Tudo em ódio, reorganizando. Então, a gente está trabalhando muito, visando o ano que vem. Mas não pode parar esse ano, né? Então, estamos conversando, acompanhando de perto, tivemos vários resultados bons, né? Os jogos regionais, nós fizemos mais pontos do que o ano passado, com um orçamento seis vezes menor, praticamente. E aí, a gente dependia da classificação dos regionais, agora para os abertos, né? Então, estamos com 25 equipes participando, e até agora o resultado está vindo legal, acho que vamos fazer um bom papel lá nos Jogos Abertos também. Mas, Débio, o pessoal que está em casa, muita gente que acompanha o esporte, vê o esporte para não ver os bastidores, né? Que é natural até, porque para que vai ficar? A gente que acompanha também os bastidores, a gente sabe que você assumiu a secretaria, não foi assim pouca coisa de problema, não. Até hoje, você, assim, que eu sei, né, a informação que nós temos, você não pode contratar pessoal, não é isso? A secretaria está, digamos, subjúte-se? É, não, é assim, Marcelo. Como funciona isso? É a situação, a gente, às vezes, o pessoal do esporte, né, quer saber, a gente explica, tem lá, é uma DIN que tem na Secretaria de Esportes, que não pode, eu sou o único nomeado lá na Secretaria desde janeiro. Então, nós fomos fazendo aí um trabalho de enxugar a secretaria, tirar os excessos, corrigir, eu acho que é um trabalho que precisava mesmo ser feito, viu, Marcio? Para a gente poder ter um equilíbrio, né, um equilíbrio financeiro, orçamentário dentro da secretaria. As administrações passadas, infelizmente, abusaram um pouco da questão de cargos, dessas coisas, e aí, claro, né, o judiciário está aí, a gente tem que respeitar, foi colocada lá uma situação que é o seguinte, só sai, ninguém entra, né, então nós estamos trabalhando lá, e graças a Deus... É, bateu, bateu, bateu. Então, nós temos muitos funcionários efetivos, que de uma forma ou outra estavam lá encostados, não estavam sendo utilizados, e que entenderam a necessidade de fazer um trabalho sério, um trabalho realmente voltado para o esporte, nós estamos resgatando, esse pessoal está ajudando muito, então eu agradeço muitos funcionários efetivos lá da Secretaria de Esportes, que estão trabalhando junto com a gente, nem todos os que estavam lá eram ruins, a gente está aproveitando vários comissionados, alguns cargos de CLT, que ainda não tiveram o contrato extinto, estão trabalhando, efetivamente trabalhando, então nós fizemos aí um... enxugando e qualificando melhor. Claro que falta gente, né, falta pessoal para acompanhar de pertinho. Você é um lutador, né, eu já vi treino seu, então, você sabe, muito bem, aquele momento da luta, você tem que estudar, né, estudar, pegar a distância certa, não? É isso aí, é o que a gente está fazendo, né, trabalhando bem forte, em conjunto com o pessoal, aproveitando e preparando para que o ano que vem, né, Marcio Antambo, estamos fazendo lá uma readequação, e se Deus quiser para o ano que vem, vamos ter condição de fazer um trabalho melhor, Marcio, não só para o competitivo, porque a Secretaria de Esportes não vive só do esporte competitivo, muito pelo contrário, a grande atuação nossa é nos bairros, é levar o esporte, hoje, nos quatro cantos da cidade, é desenvolver, porque como é que você vai ter o competitivo se você não tiver lá a base, não estiver descobrindo aquela garotada que quer participar? Então, a gente está procurando fazer isso. E a nossa ideia era ampliar, né, Marcio? Devido a essas dificuldades agora iniciais, acabou aí reduzindo um pouco, até o número de professores que a gente tinha, tal, e aí nós estamos conseguindo, com os efetivos, superar um pouco essa situação. Mas, assim, com certeza vamos para o ano que vem, fazer uma... Eu sei de modalidades novas aí, eu vou falar da ginástica rítmica, modalidade, digamos, nova em termos de equipe, né, de competição, e está tendo uma procura, assim, muito interessante. O basquete masculino está com uma escolinha... Surpreendendo, né? Com a escolinha boa lá. Sim, sim. Está funcionando mesmo. O basquete nosso, o basquete masculino nos Jogos Abertos, né, Débio? Que vencemos hoje as cruzes... É isso aí. E vamos fazer final aí agora, se Deus quiser. Final de semana tem basquete masculino lá em São Bernardo do Campo. As meninas do basquete feminino também... As meninas lá, na nossa parceria com a ADC Bradesco, né, a grande parceria também. Que teve o vôlei feminino campeão. Teve o vôlei feminino campeão. E foi o vôlei do Sub-21, né? Lá das meninas do ADC Bradesco, para quem a gente agradece também a parceria aí, que está sempre junto. Então, foi importante isso, né, Marçal? O esporte se desenvolvendo na cidade, em todas as modalidades, em todos os segmentos, apesar das dificuldades, vai se trabalhando bastante. Ô, Débio, deixa eu dar novamente o número aqui do WhatsApp. O pessoal de casa, se não anotou, é o 981-420-208. Está aí na tela, né? Está aí embaixo. Então, é só... O Débio está aqui para responder, viu, pessoal? Mas, secretário, eu sei que na semana, você esteve lá um evento junto com o prefeito, com alguma parte da delegação. Foi dos Jogos Abertos ou de outra... Foi, não. Não, Marçal, a gente tem lá, no campeonato, nos Jogos Regionais, o prefeito recebeu todos os atletas, lá no gabinete, na sala Osasco, fizemos questão de levá-los. Até porque teve uma situação lá que não tinha premiação, né, dos Jogos Regionais. Então, o prefeito providenciou tal para que a gente fizesse essa premiação. E aí, essa semana agora, nós levamos lá os nossos jovens, o Marcio, da terceira idade, né? Nós temos o vôlei adaptado, temos lá a dança de salão, enfim, modalidades que competiram aí em vários campeonatos, pela cidade, pela região, pelo Jore, nós fomos campeões lá no Jore. Então, nós levamos essa modalidade para que o prefeito pudesse recebê-los, até para valorizar também, né, Marcio? Porque o esporte nosso lá começa lá da garotadinha e vai até o pessoal de... o sub-60, né? Sub-70 que a gente tem lá. Então, foram levados lá. E, juntos, nós aproveitamos para levar a ginástica artística, a ginástica rítmica, a menina do... a Nayara, do skate... Tem umas imagens ali. Foi campeã. O pessoal, a técnica, o Caleb, o Sidri, deve ter algumas imagens aí, você pode colocar para a gente do... Eu acho que tem. Eu acho que tem. Se tiver, você joga no ar para a gente, por favor. Então, Marcio, recebemos lá o pessoal do skate, o pessoal do Rapido, que foi tricampeão aí também. O pessoal dos jogos, nós temos lá, Marcio, o vôleibol masculino, que foi campeão dos Jogos Universitários, uma parceria com a Unip, foram bicampeões brasileiros dos Jogos Universitários. É uma grande parceria também. Então, a gente está... Tem muita gente praticando, fazendo o esporte da cidade. E que, assim, é importante que o prefeito receba, que a gente faça homenagem, prestigiar essas pessoas que vêm trabalhando junto. E recebemos lá também, com muita alegria, a nossa ginástica artística e a ginástica rítmica, que, olha, são orgulhos para a nossa cidade. Brincadeira que estão fazendo essas meninas, hein? Essas meninas são maravilhosas. É um baita trabalho lá na ginástica artística, que é a ginástica com aparelho, solo, enfim. E a ginástica rítmica, que também, ó, Marcio, vou te confessar, viu? A ginástica rítmica hoje faz umas imagens aí, né? Do nosso evento lá. Mas a ginástica rítmica hoje faz um trabalho maravilhoso na cidade. Treina, Marcio, num local que não é apropriado. Um dos pais conversou comigo, falaram assim, nós estamos investindo na palavra do secretário, porque recurso e estrutura a gente não tem. É isso aí. E bate com o que você está falando agora. É, e a gente tem que ser sincero, não é, Marcio? Eu tive reunião lá ainda, antes dos jogos. Vamos falar desse pessoal, só para o pessoal ver. Depois a gente volta. As fotos aí, né? Isso aí é a Copa Master, né? A Super Master, Marcio. A Super Master. Os times de 55 anos da cidade, nós fizemos a Master até 50, e esse até o 55. Entendi. Para os nossos jovens atletas também, né? Para poder participar. Até eu tinha vontade, mas de inscrever o Nilson Martins para poder participar do 55. Será que já pode do 55? O Nilson é um galão, viu? Ele está, está, está bom no bairro. Ele está em forma, né? Ah, Nilson. Abração, Nilson. Nilson Martins, que tem o Fala a Verdade aqui, sexta-feira ao vivo, hein? Maravilha. Enfim, são os campeonatos, né? Os eventos que a gente tem feito pela cidade, Marcio. Fora aí, né? O competitivo, a gente tem as modalidades, não só do futebol, mas do futebol do salão. Claro, claro, claro. Então, temos participado bastante. E voltando à ginástica rítmica, que nós estávamos falando, que, de fato, os pais diziam, a gente não tem estrutura, né? Não tem, Marcio. E você falou, é uma verdade. É uma verdade. Infelizmente, Marcio, quando eu cheguei, eles treinavam numa quadrinha pequena lá no Liberate, um local muito apertado, que elas precisam, a ginástica rítmica precisa de um local alto, com um galpão, com um pé direito alto, para poder fazer o exercício. Porque tem aquelas fitas, aquelas coisas que jogam, né? da argola e tal. E jogam. Então, precisa ser um local específico. E o único local, naquele momento, que a gente conseguiu viabilizar dentro da estrutura da prefeitura foi, por incrível que pareça, o pátio da Fito da Zona Norte, que era um local alto, mas que, infelizmente, não é um local adequado para as meninas treinarem, Marcio. Mas está no projeto aí, né? Não, nós já conseguimos, já alugamos um salão e tal. E foi difícil de achar, porque eu rodei a cidade em vários locais para poder achar um espaço que tivesse pé direito de 10, 12 metros de altura para elas poderem treinar. Então, não foi fácil. Consegui achar aí, até por acaso, aqui perto do portal do trabalhador ali, está já em andamento o processo. Estou trabalhando firme, porque tem toda a parte burocrática, Marcio, para resolver, né? Para poder fazer esse aluguel e as meninas começarem a treinar num local fechado, apropriado para elas, com segurança, e que a gente possa até aumentar. Como um modo figurino, não é verdade? E sem local para treinar, estão sendo campeões. Estão sendo campeões. Imagina a hora que puder, né? Nós vamos para o intervalo do round agora, secretário, e vamos voltar falando da ginástica rítima. Nos jogos abertos, vamos atualizar a classificação de Osasco, e etc e tal. Mais um pouco além disso, né? Retornamos, pessoal, de Enguarda. Daqui a pouquinho. Muito bem, pessoal de Enguarda. Segundo round aqui. Estamos ao vivo. Eu tenho que falar, porque é para mim mesmo, né? Tanto tempo aí, três temporadas gravando o programa, agora tocando assim com o público é outra pegada, né, secretário? É melhor ao vivo, viu, Márcio? Dá mais emoção. Olha aí. E o telefone nosso, aqui do estúdio da TV Osasco, da graciosa TV Osasco, é 981-420-208. Antes da gente voltar ao assunto, secretário, tem um pessoal que já mandou um recado aqui para você, hein? Eu vou falar aqui, ó, o Pio do Munhoz, ele está dizendo o seguinte, ó, Delbo Teruel, nosso campo do do Terrão do Munhoz, Júnior Osasco, só agradece você pela máquina que há seis meses estávamos pedindo. Pois é, o pessoal lá, o Gilson, o grande Gilson, conhecido como Pio do Munhoz, viu? É Gilson, né? É, o Gilson faz um trabalho lá, ó, Márcio, incrível, tem três campos de futebol numa área lá, uma área até particular, e os campos abandonados, praticamente, lá no começo do ano, tivemos lá junto com ele, e aí conseguimos habilizar aí o equipamento lá da Secretaria de Obras, um abraço para os nossos amigos lá de Obras, que ajudaram também, mas levamos a máquina lá, ó, Márcio, e o campo ficou, vou te falar, viu? Ficou uma maravilha, ficou um tapete lá. Foi um dia que eu encontrei que você estava com uma botina toda cheia de lama? Foi nessa aí? É, até eu fui um dia lá de chuva, junto com o Gilson, que é um dos grandes esportistas aí da cidade. É, até ele acrescenta aqui, ó, é o único primeiro secretário da história de Osasco que veio no Munhoz Júnior, em Osasco, sem festa, sem torcida, e debaixo de chuva. Foi bem isso aí. É, o Gilson está escrevendo isso aqui, o Gilson Lírio. Um abraço, viu, Gilson? Obrigado aí do seu respeito, do seu carinho de sempre aí, né, o Márcio Zé? A gente, o pessoal fala, é, os equipamentos esportivos, mas olha, é um local esportivo maravilhoso que no final de semana, lá passam 300 pessoas brincando no final de semana. é muito bom o espaço. Osasco é uma praça esportiva muito importante, né, Delbio? E também tem o celeiro, né, é um celeiro, né, a gente está falando agora das meninas, dos atletas de base, é uma cidade, é uma terra fértil, né? Ah, Osasco, com certeza, o Márcio, e eu brinco lá, falo assim, se a gente cavucar melhor, né, como fala lá do interior, se cavucar melhor, nós vamos tirar grandes atletas daqui da cidade, a gente precisa, por isso que eu falo, precisa levar o esporte para os quatro cantos da cidade, o Márcio, porque lá no Munhoz, às vezes que eu estive lá, vários garotos vieram falar comigo, querem fazer peneira, jogam muito, como fala lá o Gilson, então é gente que tem que... Munhoz é zona norte, né? Zona norte, é divisa com Barueri ali. para quem não conhece Osasco, fica lá na divisa com Barueri, não é isso? Com Barueri, é próprio Carapicuí. É bem no Rodanel, na saída do Rodanel ali, sentido Carapicuí. É uma região de carência esportiva. Carência, muito carência de esporte. E a gente está falando de uma situação de uma... O esporte sempre é boa notícia, né, Delvo? Porque, tirando esse esporte de alta competição, que a gente vê muito doping, o pessoal, quanto mais poder, parece que fica, a base realmente é uma coisa mágica, né? Trabalhar com a base, e ver a molecada crescer, e disputar, e ir para o pódio, né? É bom demais, né, Marcio? E é isso que a gente tem que incentivar, né? Tem que aproveitar todas essas áreas que a gente tem, mas fazer escolinha, botar essa molecada para treinar, e não só o futebol, a gente está levando... Nós temos lá o Centro Esportivo Cultural, lá no Portal do Oeste, estava fechado, fizemos um trabalho para reabrir, estamos com muita dificuldade lá, mas está funcionando. Nós temos aulas lá de várias modalidades, ginástica, jiu-jitsu, de arte marcial, judô, estamos levando para lá, para a gente poder trazer esse jovem para participar. Não é só jogar o futebol, não, mas é participar de outras modalidades também. Vamos falar um pouquinho, voltar aos jogos abertos. Eu estou aqui com uma relação de algumas modalidades, só para... Isso é do boletim de ontem, né? Isso, mano. Só para a gente ver aqui alguma coisa. Nós tivemos por equipe, segundo o boletim de ontem, nós tivemos o badminton feminino, a ginástica rítmica sub-14, o vôlei feminino sub-21, medalha de ouro. Medalha de ouro, medalha de ouro. Badminton masculino, futsal masculino, tênis feminino. Futsal, ontem acabou indo para a final, perdemos para São Bernardo, lá tinha um da casa, né? Tinha um da casa, hein? Acabou apertadinho, lá 3x2. Olha aí, tênis feminino, tênis, hein? Tênis feminino, medalha de prata também, xadrez... Trabalha o professor Daniel aí. Daniel, né? Histórico Daniel. Eu conheci o Daniel, ele era competidor ainda. É isso aí. E o xadrez masculino também, medalha de prata. É isso aí. É, pois não, continho. Ah, muito bem. Então nós tivemos bronze, Olha, estinística artística masculina, boxe masculino, futebol masculino. Pois é, futebol masculino que deu um probleminha, né, Marcio? Infelizmente... É, futebol masculino, hein? Acabou sendo desclassificado aí, até a gente tem uma parceria lá com o pessoal do Aldax, mas infelizmente... Mas pisaram na bola, hein? Brinca. Acabou acontecer nenhum atleta lá que já tinha jogado outro campeonato, né? Acabou jogando lá nos Jogos Regionais e nós fomos, infelizmente, eliminados por causa de um erro aí de colocar um atleta errado lá, né? O Marcio, infelizmente... Isso não pode acontecer, né? Não podia acontecer, né? Não pode acontecer. Não pode acontecer. Pessoal do Aldax, um monte de profissionais ali dentro, na comissão, pessoal esperto, é inaceitável, né, Débio, fazer um negócio desse, né? É, infelizmente, é o que vai acontecer. Prejudica todo mundo, né? É, o futebol, e era um dos que a gente contava aí com praticamente vitória certa de ser primeiro lugar lá. Débio, olha o nosso bandeirinho ali, está vendo? Pessoal, pessoal do Enguarda, será que o Paulo Continho podia chegar até aqui para dar um alô para a gente? É, é o grande Paulinho. Porque, é, vamos... É o primeiro programa ao vivo, né? O primeiro programa, o nosso grande Continho. Grande Paulinho chegando aqui, viu, Paulinho? Seja bem-vindo, secretário. Marçal, questão de estar aqui para parabenizar aí, é muito legal tê-los aí, o programa ao vivo agora, convidar você todo dia, nesse horário, nós temos programas ao vivo onde a população vai participar conosco, e hoje, começando aqui com o Márcio, em grande estilo, com o meu amigo, Débio Teruel. Prazer em recebê-lo, secretário. Legal, Paulinho, obrigado, viu? Obrigado do carinho de sempre aí, estamos juntos, viu, Paulinho? Paulinho, vou ver se eu levo ele para disputar lá o Júnior, lá em alguma modalidade, né? Demorou. Demorou? Grande, obrigado, Paulinho. Só para fechar. Valeu. Grande Paulinho. Só para fechar aqui? Opa, olha quem está aí. Grande, Nilson, Martins. Falei dele aqui, que ele ia jogar. Ele ficou bravo, ele disse que vai jogar só nos 50, 55 não, né, Nilson? Quantos gols nós já fizemos juntos nos jogos por aí, né? Dá meu braço aqui, meu amigo. Grande parceiro aí. Quantas brigas, né, Nilson? Coisa boa, hein? O programa ao vivo é bom assim, né? Olha aqui, ó, parceirazes. Já vai arrumar mais uns banquinhos, né, Marge, para receber esses... a cabeça da estreia aí, ó. Jóia, ó. Nilson, obrigado. Opa, Débio, você, nós estamos terminando aqui, já estamos terminando, mas eu quero agradecer. Ó, a Cícera Batista quer falar com você. o Paulo Siniauskas, é, disse que você merece todo o respeito, certo? E, ah, Nilson Martins mandou recadinho aqui também, dando parabéns. O Nilson mandou recadinho, veio ao vivo aí, tá vendo? Débio, muito obrigado, meu amigo. Peguei meu helicóptero e vim rapidinho para cá. Helicóptero de uma sala para outra, é isso? Débio, muito obrigado, cara, muito obrigado, agradeço, Marcelo, vou levantar aqui, para despedir, Valeu, Marcelo. Da última nós terminamos assim, É verdade, não faz isso aqui. Pessoal, nem guarda, saúde, par. Obrigado, valeu, tá bom. E aí, viva!